Agora ó, você é apaixonado por carros, carrão? Eu sou, só não tem grana pra comprar uns carrão aí, né? Igual, né? Você que não mede esforços aí pra tentar o modelo dos sonhos. Esse cabra aqui, cadê o homem? O Gustavo Lima, né? O homem também tá com a foia, né? O homem tá com a foia e ele realiza os sonhos dele. E o cantor Gustavo Lima, ele comprou, né? Por exemplo, agora, ele comprou um carrão aí, não comprou? Reportagem na tela de cidade. Imponente e com um motor fortíssimo. Uma máquina em quatro rodas. Mas o preço, 7 milhões de reais. Se eu tivesse, compraria. Não sei se eu ia ter dinheiro pra pagar o IPVA depois, mas eu compraria. Ah, não. 7 milhões, não. O cantor Gustavo Lima surpreendeu nas redes sociais ao anunciar que agora é dona do SUV, que é um dos mais caros do mundo. O veículo se une à coleção do artista. Ele pode te dar futuro, o mundo inteiro aos seus pés. Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Uma pesquisa mostra que o brasileiro é um dos mais apaixonados por carros do mundo, perdendo apenas para os alemães. Para se ter uma ideia, um carro popular zero, do mais básico possível, hoje está custando cerca de 50 mil reais. Mas se a gente está acostumado a ter um veículo na garagem de casa, pode ter a certeza que ele também está na lista dos vilões do bolso do trabalhador. É que o brasileiro se endivida cada vez mais para comprar um carro. Mas quem pode, não se priva. Grandes artistas ostentam nas redes sociais carros milionários. É o caso do rapper mineiro Jonga, que por anos teve um carro popular e depois que ganhou a fama, coleciona veículos de luxo. A cantora Ludmilla é outra, que mostrou com orgulho o carro de mais de um milhão de reais. O sertanejo Thierry comemorou com a frase A favela venceu, mostrando o veículo avaliado em um milhão e duzentos mil reais. Cada um pode, né? Se o cara pode, mérito dele. Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E uma filha do carinhoso é mais... Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê